Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, estamos começando mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje, como vocês já viram no título aqui embaixo, vai ser a tag Minha Biografia Nesse vídeo eu vou falar algumas coisas assim sobre mim que talvez vocês ainda não saibam, não saibam, não sei Então se você está curioso para saber mais algumas coisinhas sobre mim, continue assistindo esse vídeo e vamos começar o nosso vídeo de hoje De hoje as perguntinhas estão aqui no meu caderninho, né, porque tem algumas perguntas, algumas coisas sobre mim, né É da tag, assim, Minha Biografia, ó Então vamos lá Nome Meu nome é Keila Aparecida Ferreira Muita gente acha que meu nome é só Keila Ferreira, porque no meu Facebook eu nunca coloquei Aparecida, sempre Ferreira E meu nome não é Keila Ferreira, tem Aparecida também Data de nascimento, 19 de setembro de 1997 Signo? O meu signo é de Virgem Idade, 21 anos Cidade onde nasceu? Eu nasci em Santa Isabel Estado civil, é, namorando Profissão Não tenho profissão, né, tô desempregada E eu só gravo vídeo para vocês, então se isso for considerar uma profissão, youtuber Comida favorita Minha comida favorita, sem dúvida nenhuma É lasanha, eu amo lasanha, se eu pudesse comer lasanha toda semana eu comia Apelidos Meu apelido é Ke Tem gente que me chama de Ke, né Nome do canal Tem gente que me chama de Kei Falou, gente Aí tem um apelido novo, né, que eu tenho um apelido novo agora Que é Sorriso A prima do meu namorado colocou o meu apelido de Sorriso Qualquer dia eu conto a história pra vocês, tá, porque esse é apelido Música favorita Minha música favorita, assim, não é nenhuma música que eu não me canso de ouvir É notificação preferida de Zeneto e Cristiano Que com certeza tá sempre na minha plate Escolaridade, eu concluí a escola Sino médio, gente, eu consegui terminar Ai, ai, vamos lá Estilo de roupa Não tem esse estilo de roupa, né O meu estilo de roupa é a mais confortável possível Não tem como você ficar toda linda, maravilhosa e apertando aqui É, né, incomodando ali e tal Então o melhor é você se sentir bem, confortável E é isso, você que tem que se achar bonita e não os outros, né Não saio de jeito nenhum sem maquiagem Gente, já virou um hábito Eu não consigo sair sem maquiagem pra roupa Eu posso ir ali, não sei na onde Eu tenho que passar pelo menos um pó, um batom Eu não consigo sair sem nada Já virou um hábito, sabe Tipo, eu vou sair, eu tenho que ir ali Passar alguma coisa, um pó Um batom Base eu não uso muito, assim Base eu uso mais em casos especiais Que nem hoje eu tô usando a base Pra gravar hoje pra vocês Mas É, esse pó eu não consigo sair sem pó, sem nada Então eu não saio de jeito nenhum Sem maquiagem, eu posso sair sem meu celular Mas sem maquiagem não E A frase da minha vida é Amar a ti em primeiro lugar Então é isso Eu acho que a gente tem que amar A gente mesmo em primeiro lugar E depois as pessoas Porque se a gente não for amar a gente mesmo Quem vai, né Porque você fala assim Não, mas tal pessoa me ama Não se muda muito, né Então é melhor a gente amar a gente mesmo primeiro E depois pensar em amar o próximo Claro que tem que amar o próximo Mas Amar a si mesmo Em primeiro lugar é melhor, né Então fica a dica aí Amar a si Em primeiro lugar Então foi isso Acabou Essas são algumas curiosidades sobre minha pessoa, né Como algumas pessoas já assistem alguns vídeos aí, né Sabe, de algumas coisas assim E é isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Tá, eu tô tentando postar vários vídeos assim, né Toda semana você postar um vídeo assim E Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos E como eu não tinha nada assim programado pra gravar hoje Eu queria muito gravar um vídeo hoje Pra mim já tá postando vários vídeos pra vocês Resolvi gravar esse bem basiquinho, né E espero que vocês tenham gostado E eu tô amando de paixão Vocês aí interagindo comigo, né Me adicionando no Face Me seguindo no Instagram Se inscrevendo no nosso canal Deixa no comentário aqui de vocês Tô amando o comentário de vocês Muito obrigado pelo carinho de vocês E continue aí, viu Comentando Deixando seu like Indo lá no Instagram comigo No Facebook E é isso aí, gente Tem que ser assim mesmo E se você ainda não sabe O meu Instagram É esse que tá passando aqui embaixo Pode me seguir lá, tá bom Meu Facebook E as outras redes sociais Estão aqui na barra de descrição E também eu vou deixar o link Do último vídeo que eu postei Que tá incrível Tá bom Vai lá Depois que acabar esse vídeo Você já vai lá conferir E é isso Se você não é inscrito Seja bem-vindo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os meus vídeos, tá Deixa seu like aí Deixe seu comentário aqui embaixo Pra mim ver que você tá aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Foi bem basicão Não é basicão E um grande beijo Pra todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente